What's up? What's up, família? Eu vou chamar isso de Liga de Ouro Da do Homem Zumo Camo E Suede Oliveira Ok? Senhoras e senhores Esse momento é único, é inédito no movimento E eu sou o vosso Boyfly Squad Quem é o primeiro? Eu aí Let's go Cosme Todo assunto é freestyle, logo a mente Eu não sei o que fazer Mas qualquer nigga que perdoa a mente vai morrer Como vocês sabem, eu não sou rap Mas quando abro a boca, eu acabo E meto as niggas em greve Tentei descompassar, mas agora eu já entrei Com certeza eu abro a boca, trago a coroa, sou o rei Ao entrar nesse mambo, conheço o meu nome Sim, eu sou o Da do Homem Elogiem-me, é isso que eu amo Tô atrás do Suede E o meu nigga Zumo Camo Não quero ser o teu amigo Não sei se você entende Se eu fode o teu feedback Eu quero o Suede Oh shit! Oh shit! Eu vou dropar Vem são os meus boys Eu vou matar Quando eu disparar É assim, vamos lá Tu não compras o meu... Ok, ok Ok, não compras, não compras Let's go, let's go, let's go Ok Tu não compras o meu talento Não sabes quanto é que custa Porque ele é tipo o fone do Fly Uma nigga ultra Yeah Saiba que isso não é sorte Falo das minhas qualidades Espero que a Golden Gate aponte Tenteste Hum, hum, hum Eu sei que não podias Nigga, estou lá, são pedras Mas onde é que estão Golias? Oh shit! Mano, eu sou o Suede Rapper, desde criança Ok, fala de mim Mas vais ter que pagar fiança Não dou confiança Tenho aliança Mas não é contigo E sabes que quando passas Por mim é um perigo E não tenho abrigo Um banho de castigo Eu tenho um banho de saldo Mas calma Eu não te ligo Oh shit! Eu sou flex Eu sou flex Eu sou flex Eles são os meus bons, nigga Não jogam comigo, nigga Eles nem são rappers sequer Olha pra isso E tu o que vais fazer contra esse zumbum? Com a mora, boy Bola esse nigga, Izu Oh Duas passas Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Oh, ok Tu desce tarlete E eu devolvo Me dás um panche Eu devolvo Eu devolvo Yeah Fala, fala Que droga sou papo de escobar Yeah Ah Fodidos de puta e botão Ah Eles não são rappers Eles não são rappers Não confundam Ah Calma Calma, meu mano Tado Eu vou te salvar E o boss disse Eu não sou rap Mas estamos a rapar Entretanto Isso é barbearia, nigga Let's go, boy Vamos mudar o beat Vamos mudar o beat Essa é a Liga de Ouro Sejam bem vindos A partir de hoje Todas as semanas Freestyle com a Liga de Ouro E um beat diferente Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Não, posso abrir Dá do homem, como sempre Não me emprego Não me importo Aham Do jeito que estamos a brilhar Estamos a bom porto Uhum Olhem pra isso É verdade Tá aqui, tá aqui Traga uma câmera Vou acabar com esses negros Eu sou mesmo assim Fudido desde o berço Entretanto O que eu dropo Crio No momento Cuidado Vocês sabem Esse nome Porra É o dado Entretanto Vou dropando Vou criando Vou estrupando Vá com os MCs Quando eu abro a minha boca Eu mexo todo o país Tô a criar no momento Pra te mostrar Que eu sou um talento Entretanto Esses negros Eu aposento Swede Tipo uma bola do longuinha Maniga Tu tá espalhado Meu flow é tipo a barba do Fly É alinhado Tá desafiado É verdade Olha pra mim na foto vai Exafiado mas Comigo Me gato Vais ser entorrado All you breezy man All you breezy man Eu já fui da ascensão Se brincas comigo Não há perdão Não há Não há De maneira não esperem pelo refrão Não Porque eu tô a trabalhar Overnight Pra o cifrão Uh, shit Zumo o camo Entra em ação Meu irmão Vem cá Põe mais fogo Nessa grande Confusão Explosão Não é então Como então Rima mano Entra o microfone É todo teu Zumo o camo Abrir a boca Eu sei que não era suposto Pois vocês me elegem Em agosto É Estão por reconhecimento Essa é a minha liga Depois da que eu falo Essa é a minha liga What's up? É o meu Ah Um Azul 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 Se o rap é uma droga Sou Pablo Escobar Um Fodir tipo o Pupo Mandaram violar Um Nigas dizem que eu tô lhes levar Carrinha escolar Um Vou até lá nas zonas rurais Painel solar Um Um Sim Eu estou no mic A rimar Com muito brilho Niga Eu não saio de qualquer forma Eu me adrilho FlySquad sabe quando é roupa É o milho Sim Meu niga Tu a jogar o matraquilho A liga de ouro Com meus niggas Suede Sim Meu niga tem sede Vem me pedem Sim Tu sabes que eu Me comparo ao Drake Ok Ok Desculpa meu niga Oliveira o que é? O flow é muito limpo Mas niggas Isso é higiene Das crianças eu sou bom Tá no ADN Já sabes man Não há nada que eu não faça Nada que eu não disfarça Niga não disfarça Niga não disfarça Yeah 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 Não vou votar Não vou dizer Porque vocês vão fazer Não vou escolher O que vocês estão à espera Só vou fazer Porque se eu falhar niggas Eu vou morrer Estás a ver que eu brinco Com as palavras Eu sou cosmopolita Sabes bem Que eu quando como É tipo Batata frita Irrita né? Sei bro Mas não vou falhar Só para não doer Yeah Flow mais bonito Do mundo Eu vou escolher Vou te mandar uma dica Boé forte Oh Vitor faz outro? Ok ok Eles já não são rap Não são rap Isso é o que então? Não somos rap Deixa eu te falar Ok ok É assim Ah Já Como diz o boss Eu não sou rapper O meu mar está banhado De câmeras Algumas lentes Mas não significa que eu não tenho barras em dia Aliás As minhas barras vão usar No mundial que se avizinha Yeah Veja como eu estou a estragar Bem vindo a banda Eu estou a matar Oh Como é 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 Assim É bonito Quando Quando Tu Tens um adjetivo bonito Que é para rimar Falou do mundial Lembrei que não és digno de catar Oxê Oh my god Oh my god Que que é isso moleque Que que é isso Vem aqui dançado O beat está aqui O beat está aqui O beat está aqui Não te desejei Boas-vindas A banda Estamos aqui reunido Na ilha de Luanda Yeah Vê Ela está de uma camenzola verde E eu Potente Like Ram Se não conheces Perceba Como é que eu trago essa rima Eu sozinho Rebento com a banda Mudo de clima Atenção Cuidado Eu sou um gajo Inspirado Quando eu abro a minha boca Cá 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 Vou atirando Essas niggas são armada rap Mas eu lhes enforco Sou mesmo assim Tenho sempre o meu foco O foco está nos niggas fracos Que se metem comigo Dado homem claramente adjetivo de perito Vé Vé Como é que eu crio esse mambo FlySquad O prêmio foi bem dado Em 2018 74 uns 15 anos Vem cá 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 Foi bom Não, 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 não. É, 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 é. É, é, é. Ok, tu não me escolheste, não estava à espera que escolhesses. Nem faço rap 24 horas. Imagina se eu fizesse, imagina se eu dissesse. Imagina se eu não fosse, imagina se eu não te matasse com uma foice. Corra, eu sou tipo um deus egípcio. Corra, quanto é um grimo, dizem esse puto é místico, distico, parelha, aparelha, desconecta e conecta. Mas quando vem um porra, ele é tipo capeta, mesmo. Ele é tipo planeta, mesmo. Ele é tipo... Atenção, tudo na hora, atenção, tudo na hora aqui. Quando agora nos criamos, não há nada que nos atinja. Atenção, dia 24, nós estamos no Elinga. Domingo já, agora mesmo. Vem curtir o melhor movimento que existe. Não somos nós, são os ganhadores que estarão naquele tapete. A fazer e desfazer. Ah, esse mambu promete. Eu estou a criar agora pra você poder entender. E quem se mete com esta tropa vai... Falsera. Ok. Ok. Entra agora. RRPL. Ah. Marca. Vamos lá, mano. Vamos lá. O resto do rompimento, quem diria? Não. Mas, ok, ok... É... Não é, não é, não é, não é, não é. Não, não é, 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 a Liga de Ouro. Sejam todos bem-vindos ao momento. Ah, estão aqui os homens, aguardem a mixtape. Eles nem são rappers É a nossa família